Boa noite, Imperatriz! Com a benção, com a benção de ouro, a força dos orixás, traga em meu coração, semeca-ficana, ao favor de tanta tradição, ação do Balmá, desde a vida florescer, oh, Marinhá-Picá, sabe a repertora de empresas, e ver as belezas, verso da civilização, orixá, traga em meu coração, semeca-ficana. A distinction é a questão, em relação ao lado do Balmá, desde a vida florescer, oh, Marinhá-Picá, a segurança da civilização, semeca-ficana, ao favor de tanta tradição, semeca-ficana, ao favor de tanta tradição, ação do Balmá, desde a vida florescer, oh, Marinhá-Picá, sabe a repertora de empresas, e ver as belezas, te ver as belezas, aparece a repertora de empresas, e ver as belezas, a segurança da civilização, ouro, a força dos orixás, traga em meu coração, semeca-ficana. A força da fé, na graça, sou o berço do samba Se for de rosa cantar, o continente do samba era você A briga, na força da fé, na graça, sou o berço do samba Se for de rosa cantar, o continente do samba era você Africais então, se fez então o universo No soco sagrado, a criação, você vê os orixais Beleza, o sinistro, o continente do samba era você Ancestral, África, na roupa, que sua terra quente vivia Se for de rosa cantar, o continente do samba era você Africais, se fez então, se fez então o universo O amor, no sobretudo, a criação, você vê os orixais Eu sei que volto a voar, não sei se eu vou brincar Na rolar o pé de sua carinha, voando mesmo a família Que eu já posso me passar atrás, eu sei que tu vai desculpar Já não sonhou, já não sei se eu só me engano Que eu lá, a rolar o pé de sua carinha, voando mesmo a família A sua terra tem dia, voando mesmo a família Que eu já posso me passar atrás, eu sei que tu vai desculpar Eu vou apoiar, já nasceu aqui, eu sou o cabelo, meu mar Fala atenção, não sei se eu quero brincar Só te ouvir o pé de sua carinha, voando mesmo a família Que eu já posso me passar atrás, eu sei que tu vai desculpar Eu vou te ouvir o pé de sua carinha, voando mesmo a família Eu vou apoiar, eu vou apoiar pela liberdade Quantos corpos querem ser, voando mesmo a família Nos oceanos e lá de trás, eu não sei se eu vou Eu sei se eu vou, eu sei se eu vou E aqui, eu sei se eu vou, eu sou o cabelo, eu sou o cabelo, eu sou o cabelo Eu vou apoiar, eu sou o cabelo, eu sou o cabelo Eu vou apoiar, eu sou o cabelo, eu sou o cabelo Eu sou o cabelo, eu sou o cabelo, eu sou o cabelo, eu sou o cabelo Eu sou o cabelo, eu sou o cabelo, eu sou o cabelo, eu sou o cabelo Com muita voz que eu quero ver Ora, iê, iê Vai lá, frita Você vai recorrer nossas veias E a nossa voz Ninguém vai falar Vai ver a tensa, um vento forte Mas quando, quando eu moro Nosso destino não te alheio Nosso consagrado concebeu A brilhação de seres divinais Vai alfitar E a tensa, um vento forte Não vão ter letra Pode ter se dar E se não sou comer O grande mundo vai te acalhar Vai, iê, iê, iê Eu sou que corre Nossas veias A nossa voz Ninguém vai falar Vai ver a tensa, um vento forte Mas quando, quando, quando Nosso destino não te alheio Mas quando, 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 quando Você deu A enviação de seres divinais Não vão ter letra E se não sou comer Não vão ter letra Vai, iê, 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 iê Vai, iê, 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 O que é que é que é que é? a Oh o que heró o que Obrigado.